Usando areia, cimento e gesso, nós vamos criar esse revestimento de tijolos rústicos. Uma decoração simples de ser feita, além de ter um baita custo-benefício. Quer aprender? Então bora pro vídeo! Vamos preparar a mistura para os tijolos. Aqui usamos 3 partes de areia média peneirada e uma parte de cimento. Vamos mexer até ficar uma cor bem uniforme. Coloque mais uma parte de gesso e misture novamente. A forma que eu vou fazer usa 800ml de água, pra fazer 8 tijolos por vez. E é só colocar a mistura até aparecer na superfície da água. Misture até não haver nenhuma pelota na massa. E então é só vir despejando na forma, tendo cuidado pra não fazer muita bagunça. Como aqui na minha cidade está bem quente, em 15 minutos já vou desformar. E olha só como solta fácil. Retire as rebarbas pra não te atrapalhar no assentamento. Eu vou umedecer minha parede que está no reboco. Então eu uso a argamassa AC2. Primeiro eu passo com a parte lisa da desempenadeira. E agora eu uso a parte dentada pra criar as ranhuras. Sobre uma régua nivelada começa o assentamento. O primeiro carreiro será com placas inteiras. Já no segundo carreiro eu vou cortar uma placa bem ao meio, pra intercalar os tijolos. Essa decoração é pra áreas internas. E se você começar desde o chão, deve impermeabilizar os dois primeiros carreiros, frente e verso das placas, tá bom? Pra ficar resistente a água e você fazer sua limpeza do chão sem problema, tá bom? E aí 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 Para imprimibilizar e dar aquele brilho, vamos usar a Smart Resina. Duas de mãos vão ser suficientes. Você encontra a forma usada nesse vídeo e a Smart Resina no site escutoveio.com E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu!